Fala aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é Leonardo Carvalho. Tô trazendo pra vocês hoje aqui uma coisa bem legal, assim, muita gente tá querendo começar a trabalhar na internet, trabalhar com a internet, seja com marketing digital, seja construindo sites, seja pegando o seu negócio e colocando na internet, ou seja, assim, colocando o seu negócio no digital, construindo um áudio virtual. E existem hoje muitas ferramentas, só que assim, as pessoas, na verdade, elas não sabem como mexer na ferramenta e elas ficam paralisadas. Existem vários cursos completos que incluem, né, como mexer, por exemplo, no Nordpress, se você não conhece, cara, é uma ferramenta fundamental, gratuita, que te permite construir um site muito rápido, assim, antigamente o que se gastava uma equipe de 10, 15 pessoas no orçamento aí, sei lá, de 300 mil reais pra se construir um site, hoje em dia você baixa o aplicativo gratuito, instala ali na tua hospedagem e você vai configurando de várias formas. Então, assim, se você tá buscando uma renda extra, se você tá buscando uma forma de ganhar dinheiro na internet, eu recomendo muito você tá bem posicionado na internet. Hoje, 40% dos sites que estão na internet, até mais, eu acho, tá, são o Nordpress. Por quê? Porque o Nordpress é uma ferramenta que, ela é bem relacionada com o Google, por exemplo. Então, assim, mas por quê? Porque os sites do Nordpress, eles são responsivos, existe uma comunidade mundial trabalhando pra desenvolver a ferramenta. Então, a ferramenta, ela tem muita atualização, tem muitos plugins. Tá bom, mas eu não entendi direito, como é que faz isso? Bom, se você tá achando que é difícil aprender uma ferramenta nova, porque ela pode ser muito complexa, sabe o seguinte, essa semana eu entrei em contato comigo, eu achei muito legal. Um senhor de 80 anos, tá, que ele tava fazendo um trabalho pra universidade, e ele queria publicar o conteúdo que ele tava produzindo, né, que é um estudioso, na internet eu não sabia como, então ele mandou uma pergunta, e eu indiquei pra ele, ele falou, ah, o Nordpress. Aí eu pensei, caramba, muita gente para nessa hora, porque, apesar do Nordpress ser uma ferramenta fantástica, ela é uma ferramenta que o início assusta. Por quê? Porque tem muitas opções. Mas se ela é uma ferramenta com muitas opções, isso é ótimo, porque sinal que ela foi uma ferramenta poderosa, que permite você fazer muitas coisas, assim, personalizar, customizar. Então, assim, pode ser uma ferramenta aqui, simples, pra quem tá começando, e conforme você for aprendendo, você pode ir agregando plugins, e agregando funcionalidades. Os plugins também são gratuitos, entendeu? Isso que é muito legal. Tá, Léo, mas como é que eu faço pra começar? Cara, a primeira coisa que você tem que fazer pra começar é contratar uma hospedagem, porque hoje é capaz de você contratar uma hospedagem por R$2,90 mensal. Vou deixar o link aqui embaixo até, da minha, que eu pago bem baratinho. Cara, e vale muito a pena. Por quê? Porque se você tiver a tua estrutura de negócio baseada em sites como Facebook, Instagram, pô, é muito bom, elas bombam de vender, é muito bom começar aí, sim. Mas você também, no dia que eles quiserem mudar as regras, eles podem te bloquear, ó, assim, de um dia pro outro. É uma ótima forma de você começar com o WordPress, tá? Ah, mas eu não sei mexer, como é que eu faço? Pra quem tem dificuldade, de repente, de buscar, e realmente, assim, é muita informação, cara, estudar é o caminho, tá? Se você sabe fazer, você vai fazer rápido. Na verdade, o conhecimento te liberta, tá? Porque com essa ferramenta na mão, cara, você não precisa mais depender de um salário. Você pode montar uma empresa sua, você pode trabalhar com marketing digital, você pode fazer sites pra terceiros, você pode divulgar o seu negócio. Se você tem uma loja, um cabeleireiro, qualquer coisa, qualquer negócio, um serviço, uma agência. Se você trabalha em casa, cara, hoje em dia, com a pandemia, trabalhar em casa se tornou a grande solução, só que quem tava preparado, pô, tá deitando e rolando. Quem não tava, tá aí sofrendo e não sabe por onde começa, tá? Então, quando se fala de desemprego no Brasil, lembra o seguinte, cara, trabalho tem muito. Quantas pessoas hoje estão precisando fazer um site? Aprenda essa ferramenta e, aprendendo ela, você já bota um site na internet, você vai aprender outras coisas naturalmente, mas você pode trabalhar com marketing digital, você pode trabalhar com a construção de sites, você pode trabalhar com inúmeras, inúmeras coisas. Não falta trabalho pra quem sabe mexer com ferramentas digitais. Então, eu recomendo aqui um curso, cara, que é muito barato e, assim, é de altíssima qualidade. E eu vou deixar o link aqui embaixo, dá uma olhada lá, porque, assim, como é um curso extremamente completo e muito barato, se eu for falar tudo aqui, o vídeo vai ficar muito longo. O Rocket WP você consegue fazer em casa, tá? Se você tá em casa esperando acabar a pandemia, aproveita o tempo, cara. Esse curso aqui é totalmente do zero, tá? Você vai pegar a parte inicial, que é o registro de domínio, hospedagem, a parte de instalação do WordPress, Elementor, como fazer lojas virtuais, o e-commerce, tráfego orgânico, SEO, caramba, eu não entendi nada. Porque, assim, você até consegue achar informação na internet, mas até você conseguir colher todo esse conhecimento, pode ser que você esteja perdendo tempo. Então, assim, às vezes você investe num curso, e esse curso é bem baratinho, tá? E passado aí um mês, você já tá ninja no negócio, tá fazendo um monte de coisa, já tá vendendo sites, e os sites que você venda aí, cara, você consegue ganhar uma grana. E depois eu vou explicar outras formas que tem de ganhar dinheiro. Por exemplo, eu trabalho com marketing digital. Então, o marketing digital, gente, às vezes eu tô dormindo, cai vendinha. É incrível. Nesse curso, ele é perfeito pra quem quer trabalhar com sites de afiliados, aumentar a visita no site com SEO, que é tráfego orgânico, ou seja, você não paga nada pra gerar tráfego. Você precisa dormir na WordPress, porque o WordPress é uma ferramenta incrível. Criar site com Elementor, que também é uma ferramenta de criação. Enfim, tem como criar loja virtual, se você tem um comércio, quando o comércio tá parado. Se você já tem um site, você pode melhorar o seu site, você tem que pagar um profissional pra fazer isso. Às vezes, nesse momento, assim como você vai ganhar dinheiro, tem profissionais cobrando por isso. Então, assim, você pode melhorar seus sites publicados também, entendeu? Você pode ganhar dinheiro criando sites, revendendo sites. Criar sites replicáveis, ou seja, você cria um, depois você consegue fazer vários a partir daquele modelo, né, um template. Criar sites de vendas, criar sites responsivos, pra quem não sabe, é um site que tem tanto no celular, quanto em tablet, quanto no PC. Criar sites on-page, ou seja, só uma landing pagezinha, ou então multi-page, um site daqueles complexos, tipo, que são várias páginas. O WordPress, gente, é um CMS. É um tipo de site que você consegue ter uma página que você publica artigos diversos. Então, você tem um modelo com algumas páginas, mas aquela página era dinâmica, ou seja, todo dia você vai conseguindo publicar conteúdos novos ali. Você pode publicar também uma loja, publicar produtos, você pode publicar artigos. Gente, é muito fácil, você consegue publicar, inclusive, pelo celular. Tem appzinhos. Se você estiver na rua, você consegue até publicar pelo teu celular. Então, você tem vários bônus aqui, tá? Olha que sites bonitos aqui que ele tá mostrando, tá? Você tem projetos dos alunos aqui, os alunos mesmo fizeram o curso, depois já estavam fazendo outros projetos, ou seja, é muito legal você ver uma pessoa que não sabia nada. Tem muita gente que opta por Uber, tá? Por quê? Porque é rápido. O cara bota o aplicativo, não é tão rápido assim, porque o cara tem que tirar carteira, tem que fazer prova, faz investimento também. Pra tirar carteira do Uber, se não me engano, você tem que pagar pro Detran e cento e poucos reais. Fazer prova também, essas coisas. Então, assim, se você pegar esse investimento, de repente, fazendo um curso, você consegue começar a oferecer serviço pra quem tá precisando. Gente, é muito rápido, sim, aprender Wordpress. Você vai ficar impressionado com como é que essa ferramenta é incrível. E hoje em dia, com uma hospedagem, você consegue botar diversos, inúmeros sites, porque é ilimitado muitas hospedagens. O Felipe, que é o criador do curso, ele explica item por item, de uma forma, uma metodologia que é do zero totalmente até o avançado. Se você já sabe alguma coisa, você pode ir pulando algumas aulas, tá? Que são as aulas de instalação e tudo mais, e partir pro lado avançado. Porque, assim, eu mesmo achava que eu sabia muito Wordpress, e quando eu comecei a estudar, eu vi que, caramba, quanta coisa que eu não aprendi aqui. E tudo que você aprende, principalmente Wordpress, isso se converte. E pequenas modificações que você faça no seu site, você pode gerar mais audiência, um público maior passando pela sua página, e, naturalmente, você pode fazer vendas. Gente, pra não ficar muito longo esse vídeo, vou deixar o vídeo dele aqui embaixo, tá? Recomendo assistir. É muito bem explicadinho. Esse curso aqui é pra qualquer pessoa, pessoa que não sabe nada de Wordpress, sabe alguma coisa, pessoas que sabem muito bem sobre Wordpress, mas querem se desenvolver um pouco mais. Por que não fala só de Wordpress? Fala também de SEO, pessoas que querem criar sites sem precisar programar. Gente, o Wordpress não tem programação. Isso que é o conceito de CMS. Você tem um aplicativo que você instala, explicando muito por alto, é como se fosse uma publicação no Facebook. que você entra, tá? Só que passa a ser uma estrutura sua, particular, ou seja, você tem total domínio ali, você não corre risco de ser bloqueado, como você bota um assunto que não interessa pro Facebook, por exemplo. E, assim, se por acaso um dia, como aconteceu com o Arcut, uma dessas plataformas que são sociais, elas caírem ou diminuírem, a tua estrutura tá montada. E, conforme vai passando o tempo, você vai construir autoridade. Por isso é tão importante você ter uma estrutura própria, particular sua. Esse curso é super bem explicado, tá? Então, assim, são 147 aulas, 39 horas de curso, são 8 módulos, e você sabe que você vai poder contar com suporte, né? Tanto do Felipe, quanto também do grupo, que tem um grupo no Telegram, um dos alunos que estão trocando experiências, e rola até o Network, né? Que surge muito trabalho ali. Você tem aqui vários depoimentos de pessoas que fizeram o curso e tiveram resultado super positivo. Além disso, você ainda tem bônus, tá? Que é a otimização de velocidade e performance, que é fundamental pra ser ranqueado no Google. É, criando páginas de vendas. Curso de SEO pra WordPress, fundamental pra qualquer um. É, curso de WooCommerce com Elementor pra quem vai trabalhar com comércio eletrônico, quem quer ter uma loja virtual. Então, gente, recomendo fortemente, se você quer começar um negócio digital, começar um negócio online, tá? Tá querendo empreender, não sabe como. Se você tem um negócio físico que tá, de repente, passando por problemas aí porque você tá sem audiência, você não tem pessoas indo comprar na sua loja, essa é uma excelente ferramenta. Você pode conjugar ela com outras ferramentas, e isso vai te ajudar muito a ter visibilidade. Pensa o seguinte, a sua loja física, você só vai conseguir atender uma regiãozinha ali do seu bairro, uma esquina, pessoas passantes. Na internet, você consegue atingir o Brasil inteiro, quem sabe até outras pessoas do mundo, dependendo do seu negócio. Eu vou deixar, então, aqui embaixo, o vídeo do Felipe, que é mais fácil ele explicar, módulo por módulo, ele explica a metodologia dele, ele explica os resultados, ele explica como é que ele vai conduzir esse curso, como é que ele vai conseguir te levar do ponto A, que é ele não saber nada, até o ponto B, de se tornar um especialista em WordPress. E WordPress, gente, você não está aprendendo a uma ferramenta, você está aprendendo a se posicionar na internet. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá certo? Um grande abraço, e até o próximo vídeo.